Música Quem me adianta me ver na cidade Já felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha no meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ter a madrugada quando a passarada Batendo a morada começo a cantar Com satisfação arreio o burrão Cortando o estradão, saragalotar E vou escutando o gado verrando Sabe a cantando no jeito que vai Música Por nossa senhora meu sertão querido Vivo arrependido por ter me deixado Nesta nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém que diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu digo com pena Mas esta morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando E longe escutando Alguém está chorando Que saudade imensa do canto e do ar Do nosso regato que corta as campinas Ao domingo eu ia passear de canoa Nas lindas lindas lá com até a vacista linda Que doce lembrança Aquela sexta Onde tinha dança Lindo as bebidas Eu vivo em dia E ter alegria, o mundo hoje o dia Mas também ensina, estou contrariado Mas não derrotado, eu sou bem guiado Pela sol de vida Pra minha mãezinha, já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando Põe a mupiando, o escurecer A lua prateada, a área na estrada A relva molhada, desde o anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Cuidar que nascida, quero morrer Obrigado!